Bom dia a todos e a todas. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e dirigente também da Escola Nacional e Formação do PT. Essa live de hoje, ela faz parte da nossa Jornada Nacional de Formação do Partido, Ideias para Vencer. Ela foi organizada numa grande empreitada, coletiva, com a Secretaria Nacional de Formação do Partido, a Escola Nacional do PT, a SORG, a ISNAE, a Secretaria de Finanças, de Assuntos Institucionais, com a participação da Presidência do Partido, da Fundação Perseu Abramo e do GTE, fora todos os setoriais, com o objetivo de a gente preparar a companheirada que vai nos representar nos pleitos eleitorais de 2020. Ela traz conteúdos formativos muito legais, dividido em quatro módulos. Esses módulos, eles estão todos disponíveis no portal da Secretaria Nacional da Escola Nacional de Formação. Tem também, gente, uma coisa que está muito bacana de viver, está lindo, que são as oficinas, que elas são realizadas pelos estados. Então, se você ainda não acompanhou alguma oficina, vai lá, se inscreve no portal da escola, participa, porque no final, inclusive, o próprio tema da live de hoje, ele vai acontecer também na nossa jornada. Vamos ter um processo de gamificação com 13 desafios, com a presença do Lula, da companheira Dilma, da companheira Glaze. Está um processo muito lindo. Sejam bem-vindos. Na nossa live de hoje, a gente vai ter uma aula sobre novas formas de participação política. É muito importante a gente pensar essa releitura, essa nova leitura de como a gente pode pegar o conteúdo programático e fazer com que a gente tenha uma intervenção mais atualizada do nosso projeto ideológico, do nosso projeto político. E, para falar sobre isso, a gente convidou essas três pessoas lindas para estarem aqui com a gente hoje, que é o Frederico Fornasieri, que ele é consultor de gamificação de processos políticos, graduado em Relações Internacionais, pós-graduado em Políticas Públicas pela FESP São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade ABC, trabalhou na gestão do Tarso, linda aquela gestão, né? Na assessoria de cooperação internacional e no escritório de gestão da Iniciativa da Secretaria-Geral e do Governo do Rio Grande do Sul. Laila Bellix, falei certo, Laila Bellix? Falei, né? Bellix, você já me autorizou, vamos embora. Que é co-fundadora do Instituto Aberto, graduada e mestre em gestão de Políticas Públicas pela USP. Na gestão do Haddad, a Laila integrou a criação da coordenação do projeto São Paulo Aberto. Também foi coordenadora da promoção da integridade da Controladoria-Geral do Município e, no terceiro setor, ela coordena o governo aberto da agenda pública. Lino Pérez é pré-candidato do PT à Prefeitura de Florianópolis, arquiteto pela Universidade do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Está no segundo mandato como vereador e é militante e aguerrido do movimento negro. Então, por esse time, já dá para a gente ver que a gente vai ter uma aula super bacana. A ideia são essas três visões, se compilarem, se entrelaçarem, quem quiser participar, mandar pergunta, mandar um salve, pode mandar também. Vamos trabalhar com 60 minutos e vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, cada companheiro e companheira vai apresentar um debate mais conceitual, da articulação, da participação popular, dessa relação específica com um preceito mais conceitual. Na segunda parte, a gente quer mostrar como é que a gente pode trabalhar esses conceitos no nosso dia a dia, na elaboração do nosso programa de governo, no planejamento das nossas campanhas, nas pautas parlamentares que a gente pode atuar. Então, sem mais delongas, Frederico, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Vivian. É Frederico, sem R, não é Frederico. Ai, gente, é verdade. Querido, o que é gamificação na política e como é que você acha que esse processo de gamificação, ela se articula com a participação popular em si? Primeiro, seja bem-vindo também, né, gente? Obrigado, é um prazer a todos e todas que estão acompanhando aqui a live. A gamificação é a aplicação de elementos e princípios de design de jogos em contextos externos aos jogos. Ele também pode ser definido como um conjunto de atividades e processos para resolver problemas utilizando e aplicando as características e elementos de jogos. Então, a gamificação não é necessariamente eu trazer um jogo, mas é usar esses elementos de jogos em contextos fora de jogos. Como, por exemplo, eu posso usar jogos dentro de uma perspectiva de educação. Quando eu trabalhava na Fast Food da Política, a gente desenvolvia jogos para explicar a Constituição Federal para pessoas leigas utilizando um quebra-cabeça, por exemplo. E esse processo de utilização de jogos para estar explicando problemas complexos, na neurociência ele já tem pesquisas que demonstram que a função motora alinhada com o processo de educação permite com que as pessoas consigam gravar muito mais esses conteúdos na sua cabeça. Eu mesmo, eu tive que ler a Constituição umas três, quatro vezes e ainda não tinha entendido alguns processos. Mas quando eu comecei a jogar e desenvolver os jogos, eu comecei a gravar muito mais os conteúdos constitucionais na minha cabeça por meio dos jogos. Então, ele tem diversas aplicações, como na saúde. Hoje já utilizam jogos para tratar problemas como demência e outras patologias. No setor militar e de segurança, o exército todo ano realiza jogos de guerra, que são simulações de cenários de guerra, no marketing, na gestão, no planejamento estratégico, em processos de inovação tecnológica e na política. Eu posso trazer alguns exemplos de como a gente utilizava jogos na política. Quando eu trabalhava no governo Tarso, a gente tinha um gabinete digital lá. E a gente desenvolveu um processo que chamou governo escuta. Então, ali a gente desenvolveu um processo de gamificação, onde as pessoas poderiam levantar questões e perguntas relacionadas ao governo e perguntar para o governador num processo de votação. Então, as melhores perguntas tinham um sistema de votação gamificado, que elas iam chegar para perguntar para o governador demandas sobre a sociedade, questões ligadas ao governo. Então, ali a gente acabou desenvolvendo um processo de participação social gamificado. Outro processo interessante, um exemplo interessante que a gente utilizou de gamificação foi durante a campanha eleitoral, onde a gente desenvolveu um bloco de carnaval, porque a gente fazia os comícios, reunia bastante gente, mas sempre era aquela mesma coisa de ter falas e não sei o quê. E a gente decidiu inovar. Por que a gente não monta um bloco de carnaval de campanha? Em vez de fazer uma passeata com falas normais, falas políticas, a gente começou a desenvolver um concurso de marchinhas de carnaval político. Então, esse foi outro processo de gamificação interessante que a gente trouxe para a campanha eleitoral. Então, a gente desenvolveu um concurso de marchinhas, depois as marchinhas vencedoras eram cantadas na passeata, na carreata com o candidato a governador. Foi na época da campanha do Tarso para a reeleição e para a Dilma no segundo mandato. Então, foi um processo muito interessante. Então, a gente pode trazer esses elementos. Agora, eu vou falar um pouco dos elementos que constituem os jogos, que são a mecânica, a dinâmica e a estética. A mecânica descreve os componentes particulares dos jogos, os dispositivos que compõem suas regras principais e que delimitam a interação no jogo. A dinâmica já vai descrever o comportamento, o tempo de execução da mecânica atuando sobre os jogadores. E a estética vai descrever as respostas emocionais desejáveis provocadas nos jogadores quando eles interagem com o sistema. A gente pode pensar que a política pode ser um grande jogo, um tabuleiro. Por exemplo, o tabuleiro seria o espaço geográfico que está sendo delimitado isso. Se for na questão municipal, seria a cidade. As regras do jogo, a gente pode considerar que podem ser, por exemplo, as leis. A legislação eleitoral, como se organiza a sociedade, como ela está configurada. E os jogadores, a gente pode considerar como os próprios elementos do sistema político. Então, a gente pode também trazer elementos de jogos para pensar o planejamento dentro da política. Não só da política de um cenário eleitoral, a gente entendendo as condicionantes que para eu ganhar esse jogo eu preciso ser eleito e para eu ser eleito eu preciso de votos. E como que eu vou atingir esses objetivos dentro desse cenário, dentro desse tabuleiro. Então, como eu disse, a gamificação também pode ser um processo de planejamento estratégico para eu atingir certos objetivos. Porque ali eu vou estar analisando as diferentes condicionantes que eu vou estar trabalhando para atingir esses objetivos dos jogos. E um dos principais elementos na construção de um jogo, de um processo de planificação, é exatamente a gente estar colocando um objetivo nesse processo. Então, tanto para desenvolver um jogo, quanto para uma campanha eleitoral política, a gente tem que colocar um objetivo. Então, pensando nesse sentido, trazendo esses elementos, a gente tem que ter, por exemplo, uma intencionalidade. A intencionalidade é quando a gente está tentando criar algo não só bonito ou funcional, mas que busca cumprir um objetivo. Então, o jogo não precisa ser simplesmente... A gente não pode focar só na estética dele, a gente tem que focar também nos objetivos nessa intencionalidade. Ele tem que ser sempre centrado na experiência humana. Tudo deve se basear nas pessoas. A experiência do processo deve ser maior que qualquer elemento de jogo. Buscar interatividade, estimular que as pessoas interajam entre si, seja ou competindo ou cooperando. E tem que ter um equilíbrio entre mecânica, dinâmica e estética. Que as regras e dinâmicas não podem ser demasiadamente formais ou restritivas a ponto de engessar esse processo. O processo tem que permitir também uma certa flexibilidade para as pessoas poderem exercer sua criatividade. Nesse sentido, a gente pode pensar em elementos de gamificação não só em termos de engajamento das pessoas para estar numa campanha eleitoral, mas, por exemplo, em termos de políticas públicas. Então, a gente tem diversas políticas públicas que podem ser desenvolvidas com base em gamificação, tanto no seu planejamento quanto na sua execução. A educação é um dos principais setores que a gente pode estar trazendo elementos gamificados, porque na educação a gente pode estar passando conteúdos de maneira simplificada. Eu acredito aqui para os candidatos e candidatas trazerem esses elementos de gamificação para dentro das campanhas, como criando um processo de pergunta, engajamento para a população nas redes sociais. A gente sabe que agora, em tempos de pandemia, a gente sabe que muitas das campanhas vão ter que se valer muito desses processos virtuais de participação. A gente pode pensar em dinâmicas dentro das redes sociais que engajem as pessoas. Por exemplo, fazer perguntas abertas. O que você gostaria de fazer para uma cidade melhor? Fazer um concurso para as perguntas melhores votadas terem a oportunidade de estar depois fazendo uma live com um candidato. pensar em maneiras de estar engajando as pessoas nesses processos de participação social. Acho que a Laila até vai trazer depois mais elementos relacionados ao governo aberto, a participação. Quando a gente estava na Festa de Púdia, a gente foi um dos selecionados também para participar dos agentes de governo aberto, que foi uma das políticas que a Laila trabalhou ali na prefeitura. Então, a gente ia em escolas de periferia e ensinar a educação política na periferia de São Paulo. Então, a gente estava lá falando sobre constituição, falando sobre política e gênero, falando sobre diversos elementos interessantes ali nesse processo, numa política pública de governo aberto desenvolvida também por uma gestão do PT. Então, acho que, encerrando aqui um pouco a minha fala, trazendo um pouco desses elementos gerais de como a gente pode usar esses elementos lúdicos e de engajamento social que tragam maior aderência da população a uma candidatura, a uma política de governo, a um processo educacional, a elementos de saúde. Enfim, acho que é por aí. Um pouco só para introduzir o tema e também abrir para os outros participantes também estarem expondo essas questões de a gente manter esse diálogo aberto. É isso. Obrigado, Vida. Muito, muito obrigado, Federico. Eu queria corrigir aqui, gente, porque a Laila, na verdade, ela é cofundadora do Instituto Governo Aberto e foi coordenadora de projetos da Agenda Pública. Laila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar te recebendo. Tem uma companheirada linda que já está falando no chat, que já está dando um salve. O Maurias, o Wilson, que é o nosso dirigente também da Escola Nacional de Formação do Partido. Tem um pessoal de Volta Redonda. Tem a Maia, o Altaíra, a Eliene, a Cecília, o Liberdino, o Carlos Eduardo. Gente, muito obrigada. Não tem como a gente falar sobre inovação e participação e fazer um debate chapado. Laila, para você, se você puder falar um pouco para a gente o que é um governo aberto, como é que a gente... Não, na verdade, dentro desses elementos, do governo aberto, da participação popular, como é que você vê essa perspectiva desse exercício, trabalhando também essa questão das conceituações, da oportunidade de agenda, da questão da transparência. Muito bem-vinda com você. Vivian, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar na aula do PT e falar para tanta gente. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz de compartilhar com o Federico e com o Lino o espaço aqui e contar um pouco da minha experiência também, do que eu já vivenciei e observo do assunto. Eu sou cofundadora do Instituto de Governo Aberto e a gente tem um olhar sobre esse assunto. E eu vou falar bastante que ele ainda está em disputa, mas eu quero trazer o nosso olhar sobre isso. E é impossível a gente falar do nosso olhar pensando o modo petista de governar sem dizer que a participação é o coração do modo petista de governar. E se a gente for olhar as primeiras experiências de OP e pensar como é que o OP lá de trás, como é que ele se ressignifica agora? Por que ele precisa se ressignificar? Porque a gente não está na mesma sociedade que a gente estava quando desenvolveu o OP, como uma grande experiência de participação e uma referência ainda e a gente nunca pode esquecer disso. Mas eu queria destacar três questões que surgiram nesse contexto que botam desafio para a participação social. A primeira é a tecnologia da informação e comunicação, ou seja, a TI, ou seja, a internet, que tem se mostrado, especialmente agora na pandemia, tão essencial para a gente dialogar, para a gente também construir para dentro do governo e para o próprio governo adotar internamente na sua gestão. Então, tecnologia entrou nessa sociedade. O que a gente faz com ela? Segundo, a gente teve, sobretudo, especialmente nos governos petistas federais, um avanço inigualável da transparência pública. Esse avanço é fundamental da gente contextualizar quando a gente está falando de participação, porque a transparência é condição para a participação. Se eu não tenho informação, como é que eu vou participar? Então, logo, a gente teve um avanço desse tema. E um terceiro avanço, que eu acho que é fundamental a gente falar também e disputar, que é a pauta da integridade e combate à corrupção. Que os governos federais avançaram, e hoje todo esse debate, inclusive o Sérgio Moro referenciando de que o governo do PT era o que mais combatia a corrupção. Então, a gente teve esse avanço e esses três caminhos, a tecnologia, a transparência e a integridade, caminhando, eles estavam de modo paralelo. O que é o governo aberto, então? É olhar para esses caminhos e falar, se a gente integrar isso, se a gente articular, a participação vai ficar mais potente. Eu estou falando da participação porque é o olhar que eu tenho. Outras pessoas podem falar governo aberto a partir só da transparência, mas eu acho que o coração é a participação. E aí é assim, então, quando a gente fala, quando a gente resgata a trajetória do governo aberto, a experiência, a primeira experiência que o Brasil vivenciou foi no governo Dilma. E foi por quê? Porque a Dilma sancionou a lei de acesso à informação, que é o maior instrumento que a gente tem de transparência pública hoje, da garantia do direito de acesso à informação. A Dilma estava falando da Comissão da Verdade, da ideia de ter memória também. E a Dilma funda com o Obama e com outros seis países uma parceria internacional para governo aberto. Então, ela lança esse tema na agenda, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E essa é a primeira vez que falam, olha, tem esse caldo aí, que é o caldo do governo aberto, que é misturar a participação com a transparência e com a inovação. E tem dois governos que acho que adotam esse modo de fazer política, de fazer política pública, que é o do Tarso, que o Federico já contou a experiência do gabinete digital, que a gente se inspira muito para também adotar no governo do Fernando Haddad, aqui em São Paulo. Então, essas três experiências do governo federal e essas duas locais, elas são referências de governo aberto no Brasil. E quando traz esse debate mais contemporâneo da participação com transparência, com tecnologia. Quando a gente fala, ok, live, então o que é governo aberto? É difícil a gente fazer uma única definição, mas eu sempre brinco que é mais fácil a gente pensar o que é um governo fechado. Quando a gente imagina um governo fechado, a gente fala, a porta está fechada, eu não consigo ter diálogo, eu não consigo ter informação, a decisão é tomada lá e não chega aqui para a base. E o governo aberto é exatamente o oposto disso. O governo aberto é quando eu alio a participação com transparência, com a inovação e com integridade. E eu construo políticas públicas a partir desse olhar, que é um olhar mais democrático, mais inclusivo, mais justo de construir política pública. E aí muita gente fala assim, ah, então é só transparência? É transparência, mas não só. Ah, então é participação digital? É participação digital, mas não só. E aí eu queria trazer um exemplo que foi em São Paulo mesmo, a gente fez uma racatona, que é uma maratona de pessoas que desenvolvem aplicativos, em 2013, com os dados do transporte. Naquela discussão sobre as tarifas, a gente abre os dados da transparência, só que não só disponibilizar um monte de planilha lá, mas eu preciso engajar a população para fazer uso desses dados também. E aí, essa maratona, as pessoas desenvolviam aplicativos, um dos aplicativos desenvolvidos foi Cadê o Ônibus, que permite que hoje a pessoa consiga monitorar onde estão os ônibus, porque abriram os dados do GPS também, e possa melhorar a sua vida, melhorar a vida da cidade, melhorar as políticas públicas. Outros dois exemplos bem rápidos de olhar para Governo Aberto como esse misturado dessas ideias que eu trouxe, foi o próprio plano diretor aqui em São Paulo, que a gente fez oficinas territoriais, fez uma discussão, mas também abriu plataformas para que as pessoas pudessem indicar e contribuir, e mesclou e complementou a participação presencial com ferramentas digitais. Outro exemplo que eu queria destacar, de modo breve, foi o gabinete aberto, muito inspirado no gabinete digital do Tarso, que era abrir para que os secretários pudessem prestar contas, falar o que está acontecendo, quais foram as suas ações, receber perguntas do público e explicar como é que está acontecendo a política pública. Bom, dito isso, e eu disse no início que esse é o meu olhar no assunto, eu queria pontuar que essa é uma agenda em disputa, porque ela é uma agenda, na essência, quando a gente está falando, de uma agenda liberal. A transparência surge nessa perspectiva, surge de vamos mostrar o que o Estado tem, e muitas vezes é para privatizar o Estado, mostrar que ele é ineficiente, mas na nossa visão e na forma como a gente trabalha, ela, além de estar em disputa, ela pode ser potencializadora. Se a gente entende governo aberto como direitos, o direito a participar, o direito a ter um acesso à informação, o direito a ter um governo íntegro, se você abre o governo com uma maturidade que você precisa para abrir o governo, você vai potencializar e vai fazer as políticas públicas ficarem mais fortes. Eu gosto muito de falar, e eu sempre falo isso e vou frisar, em todos os lugares que eu passo, eu falo, que o governo sempre teve aberto para determinados grupos de interesse. O capital, para o capital, o governo sempre foi aberto. O que a gente está trazendo é que o governo tem que se abrir para quem nunca foi ouvido e trazido para dentro das políticas públicas, para quem a informação não chega. E aí eu queria ressaltar o desafio, até para terminar a minha fala, que eu acho que o grande desafio dessa agenda, como ela está em disputa, é como que a gente democratiza e sai desse eixo, que é o eixo que a gente está a São Paulo, ou as capitais, ou um eixo sul e um eixo tecnicista dessa agenda. Porque quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de um monte de dados que ninguém, ou de planilhas, que as pessoas não conseguem acessar. E aí qual experiência eu acho que é interessante compartilhar? É a do que o Federico falou do programa Agentes de Governo Aberto, que a gente fez dentro da prefeitura, selecionamos pessoas com propostas de oficinas e demos bolsas para que elas pudessem falar de governo aberto, não nesse modo que eu estou falando agora, mas, por exemplo, como um jogo com o Fast Food da Política fez. Ou tinha um pessoal que fazia cartazes com os dados do Portal da Transparência, ensinava as crianças a coletarem os dados e desenvolverem cartazes. Então, existem inúmeras formas da gente democratizar essa agenda. Nós fizemos no Instituto de Governo Aberto um jogo do Governo Aberto também com o Fast Food da Política, na ideia de tentar democratizar e tentar fazer esse conteúdo tão duro ser mais acessível, porque ele está próximo da gente, e fazer a linguagem chegar mais para as pessoas, mais para o dia a dia das pessoas, traduzir o que é o governo. Acho que o Governo Aberto tem essa missão, traduzir essa coisa, esse tecnicez do governo, esse monte de sigla, esse PPA, LDO, LO, esse monte de coisa. Como que a gente faz para que a população se aproprie e, a partir dessa apropriação, possa participar com qualidade, possa reivindicar nos instrumentos e nos locais de poder, que é o orçamento, que é o planejamento. E aí, eu só queria terminar dando duas sugestões de conteúdo que eu acho muito legal de democratização do conteúdo, que uma chama Gênero e Número, que é uma experiência de mulheres da sociedade civil que pegam os dados e produzem infográficos, produzem informações com esses dados. E outra é o Data Lab, que é um laboratório de dados da favela da Maré, que eles também discutem a produção de dados e as políticas públicas a partir desse olhar desses temas. Então, a gente pode conectar esses temas e as políticas públicas com as questões mais emergentes do dia a dia das pessoas. Acho que era isso para a gente começar e depois tem mais coisas para a gente debater, né, Vivian? Maravilhoso, Laila. Muito, muito pertinente sua fala. Gente, a live está bombando. O Toninho de Olinda, o Luiz de Parnamirinha, a Cecília de Taubaté, o Armando de Santa Cruz na Paraíba, o Hugo, o Ricardo, a Janaína, a Ana Lúcia, a professora Regina, o Ayrton, a Pompeia, a Pompeia, querida, a Emília, a Gisele, o Remilson, o Orlando, a Lulu, minha filha. Gente, tem algum problema aqui nessa residência, viu? Porque a aula não acabou, né? Filha, te amo, você é linda, mas... está tendo alguma coisa equivocada aqui nessa residência. Fecha parênteses. o Laerte, Edmar, o Joaquim Soriano, que é o nosso secretário nacional de assuntos institucionais do PT, que tem feito um excelente trabalho, também está aqui conosco, o companheiro Rubinho, que é secretário nacional que cuida da pauta específica das pessoas com deficiência, que também está muito arregado de como é que a gente vê essa leitura da pessoa com deficiência, visibiliza isso nas gestões. A Gorete, de Laranjal, em Minas, a Nara, já tem um monte de perguntas, eu estou só nas saudações, mas já tem, na próxima rodada, eu já vou colocando um pouco dos elementos que vocês estão botando aí no chat para a gente, porque acho que engrandece bastante nosso processo aqui. Lino, dentro disso tudo, como é que a gente leva esses elementos para o cotidiano, assim? Como é que um mandato que tenha esse compromisso ideológico do modo petista de governar, de legislar, ele pode estar azeitado dentro desses preceitos que o Federico falou, que a Laila bem pontuou? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho, de como funciona isso no dia a dia, na questão do como fazer. Muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Com você. Obrigada. Lino? É, bom dia aqui. Eu tinha fechado aqui, mas é bom dia a todos, a todos, e a todes, também importante, e abrange a todos. Bem, meu nome é Lino Pérez, aqui, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina, aposentado, e hoje voluntário. eu me aposentei em 2015. Só uma questão importante, sou arquiteto e trabalho na questão do planejamento urbano, habitação, saneamento, aliás, já começa. Nós temos sete eixos que o nosso mandato opera. Além disso, mobilidade urbana, a questão dos direitos humanos, a cultura, que é central nisso tudo. Então, eu queria destacar esses pontos. Bem, o tema aqui que eu estou aqui atendendo, que às vezes faça articulação com os demais temas que foram colocados. É a questão do mandato compartilhado, que é o rodízio, o rodízio, que deveriam os partidos todos fazerem, hoje o partido direito já faz, isso, enfim. O nosso partido, o indivíduo nacional, nem todos fazem, quero dizer aqui o que está colocado. O mandato compartilhado tradicional é aquele em que você coloca o primeiro a suplência, quando você sai para uma razão ou outra, ou por circunstância, licença médica, qualquer assunto, você traz a sua suplente. Bom, só que, por que me parece? É uma coisa tão simples, mas ainda o nosso partido, ainda em muitos lugares, não aplica. Certo? O que nós inovamos aí? É nós ampliarmos essa experiência. O que nós fizemos, e a nossa proposta vem desde 2013, porque eu já estou no segundo mandato, de 2013 a 2016, nós levamos para o partido, mas isso não chegou a vingar muito, na ocasião que era de ampliar para além da primeira suplência e para as outras demais suplências. E, como nós partimos de um comitê coletivo e que nós estávamos na nossa campanha, no caso, na época, 2016, começou, depois nós fortalecemos essa tese, desde antes, que a Carla Iris, que é do LGBT, lésbica, que é do PT, mais o João de Paula, que é negro, ele é cego, a gente levou essa questão importante da diversidade. Aí tem um ponto central que ampliou a experiência do partido, que veio de uma tradição sindical, quase metalúrgica, centrada em São Paulo, e depois espalhou para o Brasil. Nós temos a questão. onde os trabalhadores tomam nas suas redes o seu destino. Não é que o meu pai, por exemplo, que foi ferroviário no Rio Grande do Sul, porque eu sou lá do extremo do Sul, no Porto de Rio Grande, que, na época, a classe operária, que eram os portos, toda a questão ferroviária, que é importante, e também do Estado, eles paravam o país. Mas votavam nos seus patrões. Mesmo o PDT, o Partido Trabalhista, no Rio Grande do Sul, o Brizola, o Pedro João Goulart, ele tinha terra, latifundiário, vem do getulismo, que também foi grande latifundiário. Mas o trabalhismo, ele avançou no Brasil, incluiu a classe, e trouxe a política e os negros nos funcionários do público. Mas, e aí, o que aconteceu? Isso foi o avanço do PT, ele rompe com essa questão, nós vamos votar, nós, trabalhadores. E, segundo aspecto, rompendo com a tradição da esquerda tradicional, sabe? O Partido Comunista já tinha problemas da burocratização que havia, uma crítica na esquerda já nos anos 50, 60, enfim. Bom, depois da morte Lênin, não vou entrar aqui no aspecto. Mas, então, o que o Lula faz? Toda geração, grupos 13, rompe com esses dois lados. Nós vamos votar. Mas ele ficou numa tradição da carteira assinada, do trabalhador lutando para o trabalho formal. E, de lá para cá, avançou. Hoje, o PT, com todos os ataques que sofreu, hoje é o partido mais preferido do Brasil. Todos os ataques que sofreu, foi criminalizado. Hoje, nós estamos recuperando de novo. E ele chegou no governo, uma experiência inédita no Brasil de políticas públicas, a partir das conferências. Aí, queria dizer, já começou de baixo para cima, através das conferências em várias áreas. A minha área, que foi a questão da reforma urbana, que o Olívio Dutra, nosso companheiro, esteve com o ministro e, infelizmente, teve que sair com a política de aliança, nós levamos a política da reforma urbana, o direito à cidade. Ou seja, de baixo para cima, as pessoas vivem das reformas atrasadas que o golpe militar suspendeu nos anos 60. Então, já inovou aí. Inovação, quer dizer, nesse sentido. Inovação de um partido que rompe, ou seja, a modernidade. Os trabalhadores que constroem o capitalismo moderno, industrial, na metal mecânica, metalúrgico, etc., eles também, o que que é? Eles vão negociar com os patrões no mesmo nível, Lula. E depois, mas o que é? Eles vão para a política, não ficam só com força de trabalho. E terceiro importante, na política, aí vem o modo petista de legislar e governar. Foi feito, forjado, a partir de governos pós-constituição de 1988. Nós tivemos o governo de Porto Alegre, começou em Recife, começou não. Quem começou, sabe, foi? O arquiteto aqui, que é o Dirceu Carneiro, em 74, 76, ele se elegeu em 76, em plena regime militar, aqui no Plato Central. Não é do céu, não. No estado da pecuária, que ali passaram os bandeirantes para ir para o sul, os bandeirantes passaram para o sul quando foram para as missões, que foi todo, que saíram do centro, do centro do Rio, e vieram para o sul. Ali tem os pampas, a parte larga, uma parte planalto. Ali o nosso Dirceu Carneiro estabeleceu o governo participativo. Depois foi adotado como tese e o PT, nos anos 80, o governo de esquerda e o PT adotaram e aí espalhou a experiência democrática, que foram as várias experiências que nós tivemos com o nosso caudal do modo petista e governar. O nosso 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 reinovação está aí. A ponto de nós criamos o Estatuto da Cidade, uma reforma urbana, que hoje é referência mundial. além do nosso SUS, Sistema Único de Saúde, também inovamos. Muito bem, então a inovação vamos por aí. Na democracia, na participação, como ele levantou aqui a live. A questão é a nossa alma, nosso centro. Bem, agora, de lá para cá, a sociedade mudou. A tecnologia, que a esquerda via com muito, até hoje, fez uma reforma desconfiada na tecnologia, porque o capital se renovou a partir da tecnologia, sabe, o Marx já está lá, a revolução das forças produtivas é a revolução da tecnologia, que aparece como se fosse uma coisa descolada. Isso é parte da alienação do operário, descolado de si. É roubando do trabalho para levar para uma máquina. A exploração do trabalho vivo, entendeu? Já é uma dissonância e o capital usa isso, alienando o próprio trabalhador. Por isso que a esquerda fica muito de pé atrás com o TI. Aqui, não sei se sabe, aqui é um centro do Brasil, um dos grandes centros do Brasil, da TI. Aqui nós temos o polo de informática, só que deu problema. Aqui eles exportam todo o software e o hardware para fora. Aqui não fica quase que nada. Entenderam? Aí tem o problema da cidade dividida. Tecnologia, tudo bem. Agora, aqui nós estamos acostumados a escutar há anos. Turismo, que aqui é o grande questão do turismo, a Ilha da Magia, Florianópolis, e tecnologia. E agora, eu ocupo o principal PIB. Então, eu só queria colocar isso que aqui está do lado, mas nós da Universidade Federal, que eu faço, tem um caudal gigantesco. E as oligarquias locais são atrasadas, só que é uma sucupira no aspecto político, porque eles ficam muito atrasados. Eles não observam essa tecnologia, mas usam na retórica a tecnologia. Nós somos inovadores. Para quem? Para quem? Nós estamos falando. Aí que é o desafio do nosso governo. Essa tecnologia, primeiro, quebrar o preconceito que a esquerda tem, porque foi uma tecnologia para alienar e expulsar o trabalhador, explorar o trabalhador. nós temos que voltar, como dizia Totsky, inclusive, a arte e a tecnologia é para libertar o homem do seu tempo de trabalho. Ah, agora sim. A tecnologia que nós apropriamos os trabalhadores para melhorar a nossa vida. Aí eu queria aqui parabenizar você da juventude atual. O PT já constata há muito tempo isso. A juventude e tal, mas tem que... Mas, imagina aí. A minha filha, a minha neta, trabalha direto com o celular, meu neto já está com o celular. Você sabe disso. Quatro anos, meu neto. Quatro anos já está com o celular. E daí? Ah, nós temos que desalinar. A tecnologia a serviço do homem. Opa, na eleição passada já estávamos discutindo nos apropriarmos o polo tecnológico aqui. E aí uma coisa importante que o PT tem que avaliar, além disso, a juventude, é a questão importante da diversidade. Está certo? Gênero e raça, o capitalismo se expressa racialmente. Ele expressa explorando o gênero, as mulheres. Então, quando vem o LGBT que fala, não, a sexualidade é mais ampla que homem e mulher. Opa, isso aí o PT está no modelo antigo, binário, homem e mulher. Nosso partido. Então, a revolução cultural, que é isso que nós colocamos, voltando aqui ao nosso mandato coletivo de 2016, nesses três. LGBT, a questão do pessoal com deficiência, negro, cego, João de Paula. Aí nós colocamos o quê? Vamos experimentar isso no rodízio? Ué, vamos fazer isso no rodízio? Aí nós experimentamos. Será que aconteceu? A Carla ficou em terceiro, em quarto lugar. Nós ficou o primeiro, o segundo é o, aliás, Sergipe, aqui, lá do norte, do nordeste, que é o Nildão, foi nosso candidato a prefeito. Depois tem o Cadu, né? Bom, depois vem a Carla. O Cadu é jovem, já jovem, tudo para o PT. O que aconteceu? O Nildão teve que ir embora. Ficou o Cadu, todos os dois, segundo e terceiro. O que nós fizemos? Vamos discutir coletivamente, quem sabe a gente fazer rodízio aqui, juntos. Será que aconteceu? Tinha uma semana LGBT, em junho. Então, quem sabe a Carla entrar? Aí o Cadu, de uma forma fraterna, quer dizer que, em vez de dizer, não, eu sou o segundo colocado, não, o Cadu cedeu para vir a Carla para experimentar o mandato em rodízio. Igual o Lenilson, tem quase dois metros, negro, jovem, lá em Blumenau, cidade branca, total, é que é a cidade alemã do Brasil. Lenilson. Sabe o que aconteceu lá? Ele estava em quarto lugar, ou quinto. Eles colocaram o Lenilson para fazer uma experiência na frente dos outros. Isso, eu acho bonito. O que aconteceu? Nós invertemos. Nós simplesmente fizemos uma transformação na ordem, só isso. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Nós tínhamos uma pauta coletiva, aí, porque o nosso mandato é coletivo, aí entra a questão da alvação, e nós experimentamos quando ela chegasse no mandato, ela o que é? Ela fez a pauta dela de entes humanos e LGBT, mas nós tínhamos a luz da LGBT, desde o primeiro mandato, aí ela o que é? Ela se comprometeu a levar a nossa pauta, que nós temos sete eixos, e ela, um de entes humanos, ela veio com a pauta dela, e nossa equipe, olha só, ficou à disposição da Carla e do Cadu, que é na área da educação, importante, Cadu, que é historiador, ele experimentou a pauta dele e trazendo as nossas, não sei se entenderam, fazer uma integração de pautas, nossa equipe trabalha com ele, e ele vem com a equipe dele. O outro, não vou entrar aqui, não sei se mais, é a tempo hoje, é a questão das assessorias, tá? Isso aí tem 24 mil reais, é mais complicado, não sei se vai dar tempo de discutir hoje. Mas, gente, não tem, nós temos só uma rearranja no mandato compartilhado. Agora, coletivo, outra coisa, mandato coletivo, opa, então, mandato coletivo, para aqui, mandato coletivo, o que é? Aí é mais avançado. Tem alguns partidos que fazem isso, PSOL, até não participam aqui, eu disse, eu não tinha gente que faz isso. Nós vamos experimentar nessas edições, mandato coletivo, com a Grupo da Juventude, e agora estamos mostrando um da educação e um da saúde. Opa, isso é diferente. Nós não fizemos isso. Então, eu quero dizer aqui, que nós fomos, isso é uma contribuição, nós fizemos três seminários, três seminários, nós três, e o outro está sendo referente em vários pontos do país. O Acre lá, o PT do Acre, quer transformar em projeto de lei. Mas isso é um acordo político nosso, não está na legislação. Entenderam? Então, isso só que nós fizemos uma mudança no sistema tradicional. Não tem nenhum. A inovação nossa foi essa. Foi trazer as pontas, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal se entusiasmou. Estaram chamando para fazer debate. O que aconteceu? Estimulou. A turma que está atrás, opa, assim, eu quero ser candidato. A política vira, eu dou uma oxigenação no partido, na política. O pessoal agora está nos chamando para fazer debate. e sabe o que eu quero colocar agora? Opa! Não é só isso. Eu quero colocar quatro critérios, nós estamos debatendo. O critério, mesmo que o cara fique na décimo lugar, se ele for negro ou negra, ele pode ser contemplado. Entenderam? Mesmo que não há um acordo. Segundo, mulher. Terceiro, juventude. E quarto, LGBT. Ah, quatro. Opa! Então, já ficou mais complicado. Então, nós vamos combinar aqui compartilhado, que se baseia na candidatura individual, com uma data coletiva. Então, essas são as inovações. Mas só no princípio, no modo petista, do quê? De legislar. Ah, legislar. Então, eu quero, eu quero, não sou partido, mas estou fazendo uma frente esquerda aqui, acho que as poucas no país, que são nove partidos, quase dez partidos, nós vamos levar o processo também do modo da esquerda governar, a partir de uma contribuição do partido com o modo petista, de legislar e governar. Bom, então, gente, eu não estou havido aqui com uma forma mágica, nós mesmo fizemos uma queima, revolvemos o sistema tradicional de cotidência. Só isso. Agora, o coletivo é novo, o coletivo é mais complicado. Tem que transformar em lei ou não, é um acordo político. Se o primeiro for votado, ele entra no coletivo. Então, por exemplo, qualquer coletivo, você se candidata, junto comigo, tem mais três, quatro que se candidatam também. Mas, se eles perderem, eles ficam assessores meus, que eu ganhei. Está certo? Eu faço em cadeia. Agora, tem um problema aí. E aqueles que não são do PT? Que não são filiados do PT, que é outro problema. Tem gente aí que vai ser votado, que não é filiado, que quer participar do processo. Pode ou não pode? Aí, é uma discussão. Isso nós estamos debatendo. Então, eu recomendo, gente, eu fiz essa experiência com o mandato já em andamento. É um problema isso. Porque eu contratei meus nove. Como é que eu faço para encaixar agora o Cadu, que vem com a sua equipe? Ou a Carla, que vem com a sua equipe? Sabe o que aconteceu? Ela vai ter que pegar do seu bolso e pagar os seus assessores. Tem um problema aí. Nós temos que fazer antes, para terminar, antes. Antes de começar, como é que vai ser as assessorias? E como vai pagá-las? Isso é outro problema. Mas é isso, gente. Essa é a nossa experiência. Não é grande novidade. Agora, a coletiva é mais um passo mais adiante. Nós estamos debatendo o partido. Vai ter um fórum de rodízio agora para discutir aqui em Florianópolis aplicar para a região metropolitana. É isso. Só para te dizer que é inovador, sim, viu? Que é muito, muito bacana. Eu acabei de comentar com o Gabriel aqui que é tanto conteúdo, é tanta coisa maravilhosa que a companheirada está muito feliz. Tem muito pré-candidato, muito pré-candidato acompanhando a gente. Tem Geusimar, Alain, Damião, Rosana, Ida Alfonso de Campos Novos, Santa Catarina, Paulo Brito, Ana Lúcia Ruti, Altamir, me desculpe, eu falei errado o nome dele, gente. Meu Deus do céu. Vou pedir voto para você, viu? Me chama que eu vou e pedir voto para você com o seu nome corretinho. O Ricardo de Aracaju, a Ângela Maria, o Linneu, a Shirley de Três Passos no Rio Grande do Sul, que ela, inclusive, vai ser candidata na modalidade coletiva, então tem campanha petista, sim, nessa modalidade. Muito bom, Shirley. A Lourdes de Maceió, o Damião de Tucuruí, no Pará, a Rosana, Laila, ela pontuou, se você pudesse falar nessa sua fala, sobre a questão da memória, porque também tem um democratismo de achar que, de não levar em consideração a memória, as bases ontológicas que a gente é formado e que causa essa sociabilidade e essa falta de transparência que a gente tem hoje e o Ricardo também pediu para você falar nesse sentido. O Francisco, a Fátima de Patos, na Paraíba, adoro essa cidade, o José Maciel, e você, querido Lino, você aqui está com a corda toda, viu? A chapa proporcional está toda aqui, já citei alguns, mas está o Rodolfo, está a Cleide, está a Jeruzia, a Zoraia, inclusive a Jussara, que é candidata, não sei qual é o município dela, mas ela está pedindo para você falar um pouco na sua próxima fala sobre o papel do variador e da variadora, tá bom? Gente, na opinião de vocês, eu queria ouvir um pouco sobre como é que o candidato do PT pode apresentar já no seu programa e penso que até assim, já no fazer campanha, porque eu acho que a partir do momento que a gente se predispõe a construir algo novo, de construir algo mais democrático, de algo realmente transparente, isso tem que se iniciar já na campanha, né? Então, na proposta do mandato, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação com as novas formas de participação popular. Pode ser, Federico? Podemos começar com você? Podemos. Sim, eu acho que é importante entender que a gamificação é uma ferramenta, mas o mais importante é exatamente esses princípios que foram trazidos principalmente aqui pela Laida e pelo Lino, de participação democrática, de transparência. Acho que a gente tem que ter em conta que a gamificação é um processo que vai auxiliar a gente a transformar conteúdos complexos ou relações sociais complexas de uma maneira mais simplificada. Não simplificada em termos do seu conteúdo, mas simplificada em termos de aprendizagem, de entendimento, de concepção desses processos. Então, eu acredito que a participação social seja um dos elementos fundamentais de transparência e usar de maneiras lúdicas como a gamificação, como trazendo jogos, para esse processo de ensino, para esse processo de engajamento, de manutenção dessas pessoas engajadas, de participação social, a gente pode trazer os jogos como um elemento a mais dentro desses conceitos e objetivos. Por isso que eu falei que o principal elemento dentro de um processo de gamificação é os objetivos. O que você objetiva trazer dentro disso? Então, eu acho que esses outros conceitos trazidos aqui são exatamente os objetivos que a gente tem que almejar dentro desses processos participativos. E a gamificação vem exatamente para estar auxiliando as pessoas, simplificando esses processos e trazendo de uma maneira lúdica, divertida, engajada, todos esses conceitos e elementos que são muito importantes. superobrigada, Félia. Pessoal, Laila, se você puder pegar um pouquinho o que o Ricardo, o que a companheira Rosana falou dessa relação com a memória, com a tecnologia e responder também como é que você vê isso já na campanha. Claro, claro. É muito bom falar de memória quando a gente está falando de transparência, porque a nossa lei de acesso à informação surge como um instrumento também de garantia da memória, de que a gente não pode queimar documentos, eles são públicos. E acho que o governo atual, federal, o que ele está fazendo com a subnotificação ou com a mudança de dados é acabar com a memória. Quando ele está sendo pouco transparente com os dados, ele acaba com a nossa memória do processo. Então, eu acho que tem completa conexão quando a gente está falando de governo aberto, a gente falar de memória política, de a transparência para contar e para observar a nossa realidade. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos nos dados, então a gente olha isso e nós acreditamos na escuta das pessoas para construir política pública. Então, a gente olha isso como forma de construir as nossas ações. Eu, Vivian, eu elenquei cinco dicas que eu acho que são legais para candidatos e tanto o legislativo quanto o executivo, majoritário também, que eu acho que a primeira, e aí falando da memória, falando de transparência, é todo candidato tem que conhecer, tem que usar e tem que aplicar as ferramentas de transparência. E aí, que ferramentas eu falo, é conhecer a lei de acesso à informação, pode olhar lá no Instagram do Instituto de Governo Aberto, tem várias outras organizações que falam da lei de acesso, que é saber fazer pedido de informação para os governos, saber que tem prazo de resposta, saber que tem recurso, que você pode recorrer a uma resposta do governo, isso para fiscalizar no legislativo é fundamental e para quem está nas prefeituras, é importantíssimo que garanta uma política de transparência assim, porque é garantir direito, então acho que a gente precisa olhar para a lei de acesso, a gente precisa olhar para os portais de transparência para fiscalização, lá tem uma mina de informação, a gente precisa levantar os orçamentos, os contratos que estão lá, todas as informações elas estão ali, a gente precisa saber fazer uso e tem várias organizações da sociedade civil, inclusive nós do Instituto estamos apoiando uma organização a desenhar índices de transparência e aí é importante vocês olharem na cidade de vocês como é que está a transparência e esses índices, eu não gosto de índice particularmente, mas esses índices eles são importantes para você saber o que não tem na cidade e aí se você vai ser o vereador ou a vereadora você vai propor uma legislação e a fiscalização desses instrumentos e se você é o executivo você vai implementar para melhorar a transparência, então o primeiro ponto é ferramenta de transparência, segundo ponto é órgão de controle interno aliados que aliem fiscalização e gestão, a gente tem que dar esse passo do controle para todo mundo que já teve experiência dentro do poder público sabe que o controle é sufocante em vários aspectos, mas se a gente olha uma perspectiva que junta com a gestão, que o controle me apoia na decisão, é um controle que está comigo para eu poder tomar as melhores decisões sem me responsabilizar e a gente sabe como é que está partidarizado os órgãos de controle externo, então estruturar órgãos de controle interno como as controladorias é fundamental e é uma estrutura moderna de controle eu estou falando aqui, o terceiro é instâncias e processos de participação acho que é legal mesclar, acho que é legal combinar formatos, usar ferramenta digital dentro do próprio processo eu gosto muito de uma experiência de Quito que eles têm eles chamam conselho aberto que eles pensam governo aberto para dentro da própria estrutura do conselho metropolitano dele então como que o conselho também pode ser mais transparente como que o conselho pode ter rotatividade isso que o Lino está trazendo do mandato por que a gente não aplica nas instâncias de participação também e pensa formas e o Equador está adotando isso então acho que é legal revisar os fluxos como que funciona o poder público a partir do cidadão então tem várias experiências legais inclusive uma do aplicativo do SUS que o pessoal foi olhar como que as pessoas usam o aplicativo para poder desenhar uma solução então botar o cidadão no centro como falam bastante e aí para eu não estender muito as duas últimas que são as principais que se eu pudesse deixar o recado eu deixaria nessas duas é apostar na construção da cidadania formação em democratização e conhecimento não dá para você abrir o governo se a gente não fortalecer a cidadania porque pode ser um risco da gente abertura do governo se voltar contra nós mesmos então é fundamental que joguem né Lino eu ia falar isso eu já ia falar isso é importante que a gente caminhe junto porque senão a gente só dar transparência só jogar um monte de informação no site não vai mudar vai ser pior para a gente inclusive né então eu acho que nessa aposta da construção da cidadania é o que o Lino falou é a gente produzir a nossa própria tecnologia e aqui tem um super debate que eu não vou entrar mas é o software livre é o código aberto que é permitir que a gente produza a nossa própria tecnologia e use ela e aí eu ia dar a dica também já fazer um merchan que é falar para o pessoal jogar o jogo de governo aberto na campanha né chamar a galera junto tá lá tá aberto né Federico junta as nossas conversas e joga aí esse jogo chama a galera para jogar e a partir disso constrói né porque às vezes é muito difícil saber a linguagem técnica do governo mas quando eu diversifico a linguagem eu consigo acessar mais e a última é eu fico falando de transparência de participação mas eu não falo para só ter política de transparência eu acho que os companheiros e as companheiras tem as suas agendas é a educação é a saúde é a moradia e elas podem ser abertas né quando eu vou discutir saúde eu posso pensar a transparência da saúde a participação na saúde que já tem toda a sua rede né mas eu posso trazer então não importa qual é a sua agenda ela pode ser aberta e isso é que vai trazer transformação não adianta só a gente ficar falando de transparência participação para quem quer fazer transparência participação a gente tem que falar para todo mundo né e aí eu acho que é a gente tem que usar os dados e o processo participativo a favor da pauta e da política pública esse é o principal assim que eu queria deixar e me coloco super à disposição também para conversar dialogar trazer outros exemplos perfeita gente o nome do companheiro é Atalmir pelo amor de Deus gente me perdoe companheiro olha mas é fácil que nem que nem que eu e a Laila assim chamou de qualquer coisa aceita porque voto não tem preconceito a gente quer a gente quer eleger é a sua plataforma que importa Laila tem uma mulherada aqui que está te elogiando para caramba tem a Emily a Rosângela fazer cor assim de que é muito lindo uma mulher linda competente jovem parabéns Lino Lino eu inclusive por mim a gente já marcava outra dessa assim porque tem tanta coisa são tantos elementos e a gente nunca passa para para pensar né Lino assim desse exercício já na campanha de como preparar você falou um pouquinho mas eu queria que você aprofundasse mais principalmente que a gente tem muito candidato e candidata vereadora nos acompanhando aqui tem candidatos a prefeitos também que estão com a gente que estão mandando salve no chat gerou até um acompanheirada de de Floripa está todo mundo falando eu estou aqui também viu então tem a Margarete tem a Rosângela está a acompanheirada toda aqui do de Floripa estando com você e e muito linda essa experiência de vocês acho que a gente tem queria já sugerir para você para a gente escrever algo a respeito porque acho que a gente precisa masificar pela Escola Nacional de Formação do Partido essa essa iniciativa muito bacana eu conheço a Carla a Carla é minha companheira de geração então admiro demais e muito lindo ver ver exemplificado e raizado algo que a gente fala tanto teoricamente né então como é que a gente pode pegar essa teoria e botar já na campanha agora é gente não vai dar porque cada uma dessas palestras são seminários a parte exatamente eu não sabia o que vocês colocaram toda essa riqueza só ali o Frederico faz uma viagem é verdade maravilhoso eu sou arquiteto mas eu dei aula de cálculo por exemplo vamos supor vou dar aula de cálculo por exemplo tem gráficos animados quem tem pavor de matemática você bota de gráfico isso aí é uma viagem você cria isso transforma aquele arquiteto aquilo em matéria certo a questão de todos os jogos então tem o SimCid que na nossa área de arquitetura você brinca faz uma cidade toda virtual e faz brincando com jogos faz um diabo aqui mesmo no polo aqui na Universidade de Cherst tem uma maquete eletrônica você faz uma viagem em cima daquilo mas não vai dar tempo você conversar com o Federico só nessa combinação bom eu quero dizer uma coisa importante me perguntaram aí sobre o que é o trabalho de vereador o vereador olha só ele é de fiscalização elaboração de matérias legislativas e importante que o nosso mandato faz muito ajudar na auto-organização da sociedade como um meio de ela se auto-organizar e pressionar o executivo então eu queria colocar isso porque o tradicional é fiscalizar a matéria legislativa não sai disso né bom mas isso aí é o seguinte ainda não é nosso mandato trabalha muito ajudar no movimento popular a gente vem do movimento popular eu trabalho mais de 20 comunidades há mais de 25 anos 20 anos nós estamos fazendo aqui uma ocupação em Monte Cristo nesse ano julho então não vai dar tempo aqui mas eu quero dizer uma coisa no modo capitalista no capitalismo no modo da forma burguesa democracia burguesa o parlamento é também uma trincheira de luta de resistência e quase de guerra é um braço do movimento operário dos trabalhadores da postagem organizada que ela ela se usa para tomar o poder desculpe para tomar o poder para ele para sair da consciência em si para si para governar seu destino e o parlamentar é um braço mas não é o braço aí tem uma discussão no PT no Partido dos Trabalhadores tem partido dentro de partido tem partido de parlamentares nós temos uma doença no PT certo a burocratização sair das bases isso foi um problema eu continuei lá na base mas tem muita gente agora está voltando para a base pô que isso e tem um problema sério nós temos nós somos uma federação de tendência eu acho que tudo bem a tendência ela fortalece dá uma riqueza nós aqui temos sete tendências mas tem um problema que não é isso o pior é ter você ter uma federação de mandatos dentro do partido o mandato vale mais que o partido o que é isso? o parlamentar não presta contas a direção nem ao coletivo do partido o que é isso? então isso é uma doença que nós temos que atacar não atacar no sentido de forma o mal e o bem não é isso nós temos que fazer uma reeducação política do coletivo e trazer os mandatos de volta que eles são do partido não é dele e aí que sim como mandato de rodízio ele revoluciona isso porque quando eu ganho a eleição não eu sou o cara o acara não senhor você tem um compromisso partidário programático e com o teu coletivo que te levou até ali porque quando o vereador e a vereadora morreram saem e foram embora existindo a política fizeram burro de carga de votos ele se mata ganha 200 votos o outro ganhou 3 mil votos e depois esquece o cara eu para fazer isso não vou participar de campanha agora se eu vou participar do rodízio isso é coletivo eu vou ter uma chance porque nós temos aqui são dois meses ao ano viu a nossa experiência os quatro anos eu cedo dois meses por ano o Cadu está no meu lugar agora eu saí acabei de sair ele está lá ele está no meu mandato lá meu mandato esse é outro palavra complicado nosso mandato olha meus vícios olha meus vícios de linguagem nós temos que botar de cabeça para baixo a pandemia botou de cabeça para baixo o capitalismo botou a sua crueza botou as periferias estão nuas na segregação brutal e nossas cabeças europeias tem que ser mudada o país tem mais da metade negros nós fizemos abolição até hoje e a cosmovisão do negro dos indígenas onde é que está que trabalharam com a terra que foram arrancadas suas terras nós estamos ainda com a cabeça europeia nós estamos fazendo uma revolução cultural e vocês a juventude aqui na tecnologia mas voltando então o mandato agora tem um principal que é o mandato coletivo que ele é um programa do povo movimentos sociais juntos entenderam? isso aí então o mandato ele é claro o problema disso é o contrário também ele vira uma instrumentalização quase que o vereador no meu caso tem esse problema às vezes eu me sumi tudo à assembleia nosso coletivo no mandato interno externo ele vira quase o instrumento do movimento tem outro o sistema oposto tem uma autonomia de pensamento também mas estou falando de que é o mandato coletivo para valer nesse sentido bom eu respondi lá agora eu quero botar uma provocação a menina aqui a Laira colocou no final o último item já ia criticar opa porque o seguinte aqui aqui Florianópolis está no último penúltimo lugar em transparência certo? agora nós ficamos pensando no debate a presidente do partido aqui nosso tem que cuidar com esse negócio de transparência porque o Lula nós avançamos na transparência do Brasil criamos a lei anticorrupção e esses instrumentos voltaram contra nós levaram o impeachment nos botijaram fora do poder os mesmos instrumentos que nós lutamos foram condenar o Lula o Lula da Polícia Federal levou aumentou os salários levou a transparência da Polícia Federal etc depois a Polícia Federal votou contra ele aí tem o quinto item da Laira que é fundamental que ainda chama atenção é a questão da participação a palavra do poderamento eu acho meio complicada mas assim o poderamento não tem outra palavra que é fundamental a participação popular e controle social porque senão a transparência em si ela vira contra nós a presidente do partido dizia tem um problema isso quer ser transparência eu vou botar visibilidade não sei ela ficou preocupada com esse papo de transparência e outro problema do governo Lula teve comunicação defendemos a transparência mas o contrário da comunicação ficou na mão da Globo e aí? e aí? como é que é? nós temos que democratizar a comunicação as mídias independentes cooperativas quebrar os monopólios da comunicação porque senão a transparência não funciona só entenderam? mesmo que seja um poder popular com a transparência mas tiver uma coisa de comunicação no controle monopólio como é que fica? ah, não vai dar? então eu faço parte da frente parlamentar da democratização da comunicação sabiam? estou lutando aqui para mudar quebrar esse monopólio aqui no Florianópolis na proporção aqui 500 mil habitantes 2 bilhões 300 mil é o orçamento o nosso orçamento 500 mil pessoas aqui 11 milhões por ano o prefeito entrega paga para o pessoal fazer a propaganda dele mesmo entendeu? e a mídia independente fica lá não tem acesso a coisa nenhuma o povo fica alienado as mentes você sabe a Globo o que é que fez nesse país a Televisa no México eu estive lá na América Latina o que é Televisa? é um monopólio gigantesco que é ler no povo nós temos que quebrar esse monopólio não liberdade liberdade de comunicação esse é o papo deles a liberdade de expressão não não é isso liberdade de expressão mas quebrar o monopólio econômico isso foi o problema do Lula do nosso governo lá foi não a reformar a comunicação a reforma tributária bancária etc não vou entrar aqui nesse detalhe todo então acho que é importante levar a comunicação gostei do item 5 da Laila tá e eu acho que é importante nós experimentamos ah nós temos aqui a formação política me esqueci mais um aqui do parlamentar sabe o que nós temos no nosso mandato? biblioteca Milton Santos sabe o que é Milton Santos? pra quem não sabe o raralista local aqui o famoso aqui o Cacau Menezes ô Milton Santos é aquele jogador de futebol lá o cara é famoso aqui na Globo Milton Santos é o maior geógrafo brasileiro dos maiores do mundo negro é maravilhoso Milton Santos biblioteca Milton Santos ainda não leu não exatamente o que nós fizemos aqui? nós fizemos aqui uma experiência aqui ó de fazer isso aí que fala o Federico tá é muito bonito mas é o seguinte tem um problema nós botamos uma escuta eu tinha uma linda pergunta linda pergunta tá aí fizemos um chat fazer pergunta e resposta isso aconteceu nosso mandato vira ponto de socorro tá de atender todo mundo pô parece ponto de socorro de dar dor o povo sofre nosso mandato acolhe esse sofrimento dos negros população de rua a questão séria nas periferias as mulheres a violência das mulheres certo a questão das ocupações nós estamos lutando pelas ocupações aqui infelizmente é a solução porque tem uma omissão aqui construiu três casas em três anos nós estamos usando para a política habitacional nas periferias inclusive saramentos não tem o que aconteceu com isso aí nós queríamos abrir sabe o que é um chat assim que o Federico tá dizendo e a Laila ah é? então tá agora eu pergunto tu abre isso aí tem um problema se não estiver controlando a pressão vem enorme então tu não dá conta tem que saber como dialogar porque é muito bonito na hora da prática aí tu responder todo aquele monte de bombardeio de perguntas e tu responder isso eu sozinho nisso com meu assessor são novas assessores a maioria tá doente porque eles têm um enorme coração eles vêm do movimento popular eles têm que atender não dá não dá tempo discutir a política agora nós conseguimos virar nosso mandato agora discutir a política construir mais um sexto item do vereador aqui ajudar a construir as políticas para que o povo pressione o Estado e não fazer obras como se fosse mais o prefeito aqui chama vereador e intendente é? ele é uma extensão do governo do prefeito não construir política mas isso é muito político eu estou falando aqui na prática eu quero ver o cara está passando fome ali o população de rua diz para ele aqui fala do comitê nós fizemos o comitê o pessoal agora o população de rua está se levantando tem uma associação nacional estadual local de população de rua sabe disso? eles se organizam e vão para cima do prefeito muito bem só que até lá ele passa fome entenderam? não vou dizer aqui mas aconteceu um caso no meu gabinete na biblioteca no Mildo Santos que deu lá com a população de rua não vou dizer o que aconteceu vi a polícia uma confusão mas eu perdoei ele mas ele é um grande líder da comunidade líder da população de rua mas ele passa fome e como é que tu faz isso? resolve isso é fácil então só quero terminar aqui que nós enquanto isso aí eu quero colocar coronavírus tem uma grande questão para nós a importância do estado e a colaboração não aquela cristã a colaboração não a humanitária e política a solidariedade política na dor você constrói os laços de emancipação do povo entenderam? então agora é muito fácil fazer isso aí eu quero ver fazer jogos aqui é verdade e a demanda vem para cima de ti eu quero ver tu responder porque tu começa a gerar expectativa como é que tu trabalha com expectativa quando o pessoal está no sofrimento é por isso que às vezes o evangelismo pentecostal entrar nas periferias porque tem uma solidão da dor a região católica não deu mais conta com os pastorais abandonou com a conservação da igreja eu quero ver tu vai nas periferias vai um monte uma coisa super simples que é dar conta da companheirada que está no chat porque tem obrigada para o pessoal que está parabenizando a mediação a Rosângela a Lígia o Carlos o Paulo gente vocês tem noção que a gente está falando para o Brasil inteiro tipo do interior do Pará de Patos até a pontinha lá do Rio Grande do Sul então o quão a gente essa pandemia como você bem colocou né Lino assim para mudar a nossa prática mas como a gente lida também com a expectativa que a gente cria a gente não pode ser irresponsável né então tem muito elemento para a gente pensar se a gente for pegar até estratificar os dados do orçamento participativo por exemplo tem alguns problemas da supra representação então uma pessoa que está em 20 conselhos né eu vivi muito o OP aqui em Olinda e a gente via isso muito assim da pessoa ter essa supra participação em vários espaços então ao mesmo tempo ela está tirando a participação de outra pessoa então essa coisa do não cumprimento da própria LOA da LDO como é que entra na execução direta do orçamento então como você bem falou são temas para vários debates infelizmente pessoal a gente tem horário mas essa aula vai ficar gravada aqui no nosso portal convido todo mundo a assistir queria Fede que você desse eu estou dando a intimidade já né Federico que você desse um salve convida a companheirada para assistir para ver a plataforma de vocês porque eu Gabriel Wilson a Rosário Gilberto Carvalho a gente é super fã a iniciativa da Laila também muito bacana o que vocês fizeram e eu acho que a gente tem que caminhar sim para novas formas formas mais leves essa coisa que o Lino traz da solidariedade da prática política enquanto ação mobilizadora é muito importante e a Laila linda perfeita maravilhosa que traz esse amparato da necessidade da gente galgar na memória de galgar na transparência e até anotei viu Laila as dicas mas depois se ele quiser mandar por escrito a casa agradece porque a gente vai para as referências bibliográficas da amiga com certeza Federico por favor primeiramente queria agradecer aqui a Vivian todo o coletivo do Partido dos Trabalhadores que convidou a gente para estar participando dessa live saudar também todos os militantes e militantes do PT ao redor do Brasil aqui e agradecer também a Laila a Olina pelo debate aqui que foi muito produtivo também aprendi bastante sobre novas concepções aqui tanto de participação de governo aberto transparência de mandatos coletivos então foi muito enriquecedor também estar debatendo aqui compartilhando esses canais e ideias com vocês eu não estou mais trabalhando na fast food já há alguns anos mas eu também recomendo muito que as pessoas vão conheçam é um projeto muito legal muito interessante muito importante ele é todo em formato aberto código aberto então todas as pessoas podem pegar os jogos copiar reproduzir eles estão todos disponíveis online e mais uma vez obrigado a todas e todos aqui por estar participando desse momento super obrigada viu Federico foi muito enriquecedor sua participação espero contar mais com você viu lé pra riar mais Laila querida pode dar o seu salve final Vivian queria agradecer muito dar um salve pra Emily e pra Rosângela aqui eu estou no chat também e vi as mensagens delas dizer que é um prazer colaborar e me coloco super à disposição pra colaborar com as companheiras e os companheiros que queiram construir eu já mandei os cinco pontos ali então vocês já tem pode compartilhar não tem é tudo aberto e eu queria agradecer muito Federico e o Lino e você Vivian pela mediação porque eu acho que a gente tem olhares muito complementares e que caminham pro mesmo sentido né é muito difícil falar da pauta da transparência do combate à corrupção né nesse momento só que a trajetória dos governos do PT eles têm acúmulos né irreparáveis nesse tema e a gente não pode se furtar a disputar o tema né eu adorei as provocações do Lino e eu acho que a gente tem que dar a nossa cara né uma cara progressista pra essa agenda ela tá em disputa né e a gente precisa dizer qual é a nossa narrativa então eu fico super é a vontade aberta pra construir uma narrativa junto também e junta com todo mundo que queira apostar nesse caminho a gente não pode deixar de falar disso porque isso vai se voltar contra a gente então a gente tem que reforçar qual é a nossa visão é e é um prazer imenso tá aqui então fico super à disposição do que precisarem e muito feliz de ter vivido essa uma hora e pouquinho com vocês super obrigada viu Laila inclusive fundamental a gente estratificar também a questão da participação em gênero né dava um debate por si só assim então aquela tua primeira dica também acho que é fundamental principalmente pra companheirada que tá sendo pré-candidato pré-candidata essa coisa que o Lino traz de pragmaticamente como você pode visibilizar uma companheira que é LGBT é oportunizar não tem jeito né a gente não adianta a gente ter um discurso se ele não tiver convergente com a nossa praxis política né e aí Lino por favor seu salve final a sua chapa inteira tá aqui no chat tá bom o Rodolfo a Rosângela Floripa inteira toda toda a companheirada vermelha bolchevique de Floripa tá aqui no chat o Dudu daqui de Pernambuco tem muita gente legal gente muito muito obrigada vocês do chat também foram fundamentais pra que a gente ó Lino ele tá o Wilson tá perguntando ele tá querendo doar uns livros quer saber como é que faz tem muita coisa legal aqui a Ana Barros lá de Manaus gente muito 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 obrigada lembrando que essa aula vai estar gravada então por favor teve até um companheiro que falou aqui visitem a Casa 13 bota no Google Casa 13 vamos pra nossa casa pra gente ver quem defende o povo brasileiro né lá vai estar bem explícito tá num material bem leve bem bacana por favor Lino sua saudação final então eu quero dizer o seguinte eu acho que fundamental tem uma questão de fundo aí que o Federico coloca sabe o que é Federico é o seguinte nós temos um raciocínio muito cartesiano cartesiano de cartes é diferente cartesianismo é outra coisa nós raciocinamos de uma forma muito linear a esquerda tá uma forma linear escalonada hierárquica o que aconteceu com os jogos eu na arquitetura eu sei disso que o engenheiro vamos dizer nada com o engenheiro o engenheiro é uma coisa fantástica engenhar mas a engenharia ele trabalha do particular pro geral arquiteto pro geral pro particular e aí tem uma linha com a questão pedagógica do construtivismo que você trabalha também construindo não sei se entenderam então a questão dos jogos que tá levantando o Federico é uma questão filosófica de fundo na arquitetura eu sei disso não adianto explicar meu fato linear assim depois constrói assim projetar não dá não é acumulativo você mostra lá eles trabalham de uma forma com jogos com brinquedos pra máquina não estudar máquina de forma analítica mas montando o sistema brincando como faz quando você monta monta e desmonta a criança monta e desmonta então eu quero colocar essa revolução o Federico traz aqui ele é uma geração toda né traz aqui a outra e conta quebrar tabus que foi na questão tecnológica e a questão do empreendedorismo nós temos aqui é outra assunto interessante houve ou tá na greve agora dos aplicativos a greve que eu trabalho que eu trabalho é da precariato como é que a gente faz tá bom então eu queria colocar isso agora eu quero colocar aqui à disposição esse debate nosso que faz uma oxigenação de respirar em todas as direções isso aí é juventude é criação não é juventude assim você é jovem não isso é respirar as ideias de todas as formas e ângulos através do olhar feminino através do olhar do LGBT até o olhar do negro do indígena da periferia que você coloca as coisas de cabeça pra baixo mistura tudo então eu não sabia que tinha essa temática viu é até bom mas essas temáticas estão aparentemente diversas né mas eu acho que eu fico à disposição pra gente fazer novos debates pra repensar esse partido pra que o coletivo não seja uma abstração mas seja uma coisa concreta de fato mas junto o destaque eu digo é um projeto com e para a cidade olha só você não constrói para você constrói com a cidade então é isso que eu queria colocar aqui e o vereador é uma parte disso a formação política é importante por isso que tem a biblioteca Milton Santos não conseguimos viu nós temos que fazer vários cursos é muito bonito mas na prática não é fácil você está apagando incêndio está a formação política na biblioteca lá o mãe só vai lá e lê os livros lá e tudo mas tá tem que ter um curso de formação não é curso aquele curso tradicional lá já pensei o Abramo só mas curso na luta sabe que eu vou fazer uma live agora com a liderança das ocupações só as mulheres live elas estavam com medo de te atira vamos lá vamos falar sabe o que aconteceu as mulheres o pessoal todo chorar sabe o que aconteceu com as mulheres das periferias que a polícia vai lá e mata porque eles querem que baixem dos morros as armas e suba a saúde sabe o que aconteceu eu cubro meu filho para que não mate meu filho mate-me primeiro por quê? porque estão nas alamedas nas ocupações a polícia vem matando e batendo todo mundo sabe o que aconteceu? elas falaram e deram uma aula sem fazer curso nenhum então você aprende na prática é praxis então eu queria colocar aqui importante nós dizemos grandes teorias nós temos que exercitar e brincar como vocês estão fazendo com jogos e vamos experimentar isso o rodízio a combinação o Edenilson dois metros negro botaram aí no quarto quinto lugar pra experimentar num lugar que é só branco que tem 5% negro o Edenilson entendeu? então você opa opa o PT deu o grande passo pedagógico de colocar um negro numa cidade de Blumenau de Alemã tá? isso que nós temos que fazer é o papel pedagógico e sabe o que chama? revolução agora não é aquela revolução tipo cristão um dia no paraíso você todos felizes proletarados vai se libertar agora começa aqui é nossa utopia como diz Ernest Bloch a utopia concreta aqui agora ao vivo como diz Lefervre aqui agora é isso deixo a mensagem pra vocês todos muito, muito, muito muito obrigada Lino excelente sua contribuição o Luiz Carlos de Minas o Elton o Rubinho e o Wilson que participaram essa live inteira o José Orlando o Ricardo Luiz o Cadu a Zoraia o Antônio o Rodolfo muito legal a Nara que é de Parambi no Rio Grande do Sul então companheirada muito obrigada pela presença de vocês quero agradecer aos nossos três palestrantes vocês foram brilhantes todo mundo aqui está com gostinho de quero mais então já vamos pensar porque tem vários debates que realmente eles são complementares não adianta a gente falar de participação de transparência de inovação sem falar de conteúdo programático de preceito ideológico de feminismo de antirracismo essa guerra cultural que a gente vive não é pouca e ela não e ela precisa ser imbricada com a nossa principal guerra que é a guerra contra o capital contra a pobreza contra as injustiças as desigualdades então essa é a interface da gente desse redialogar com a população então convido todo mundo a visitar a Casa 13 a casa é nossa entra lá fica à vontade quem ainda não curtiu o nosso canal clica aqui eu nunca toda vez eu erro clica aí gente clica aí para curtir o nosso canal para acompanhar para receber notificação compartilha um forte abraço firme na luta um cheiro grande direto aqui do Nordeste para vocês e aí E aí